Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu sou o Jonatas e estamos dando início a mais um Seac no Lar, o nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. E como sempre, tenho aqui um dos companheiros para a gente estudar o Evangelho de hoje, tenho aqui o Maurício Moura, seja bem-vindo Maurício. Boa tarde Jonatas, boa tarde amigos que nos acompanham nesse momento, um grande prazer estarmos aqui uma vez mais para a continuidade dos nossos estudos, do nosso aprendizado sobre o Evangelho de Jesus. É sempre bom estar aqui, né Maurício, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, a gente passando um pouco de informação, a gente também aprendendo um pouquinho, né? E como sempre, né, antes de dar início ao nosso Seac no Lar, ao nosso Evangelho no Lar, a gente dá uma breve explicação, falando sobre o que é o Evangelho no Lar, né? Como fazer o Evangelho no Lar e algumas aí, algumas ferramentinhas a mais que o Maurício vai falar daqui a pouco também. Nós escolhemos o livro Pão Nosso, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para escolher, para fazer o Evangelho no Lar, a gente tem que escolher um livro, né? Um estudo, alguma coisa para a gente ter algum conteúdo, né? Escolhemos aqui o livro Pão Nosso, que é um livro muito bom, né, para se fazer o Evangelho no Lar. Aliás, é uma série, né Maurício, que é a série, como é que chama? Fonte Viva, né? Coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz e O Pão Nosso. Então todos esses livros são bem legais para começar a fazer aí o Evangelho no Lar, né? Então, para executar aí o Evangelho no Lar, a gente segue uma regrinha, né? Que é bem simples. O primeiro item, a gente tem que fazer uma prece de abertura. O segundo item, a gente faz a leitura de um capítulo, né? E vocês podem ver que aqui o Pão Nosso, ó, ele é bem curtinho. Ele é um capítulo da um lado e do outro lado da folha, né? Dá tipo metade de cada folha, bem curtinho, você lê rapidinho. Então a gente faz a leitura do capítulo, depois a gente comenta um pouco, né? Discute um pouco sobre o que a gente entendeu do que foi lido e ao final a gente faz uma prece de encerramento, né? E aí tem, o Maurício vai falar um pouquinho sobre a água, né? Que a gente sempre recomenda que deixe a água ali. Uma dúvida muito frequente que as pessoas têm é sobre se pode fazer sozinho ou se tem que estar sempre junto com alguém. Então o Maurício vai falar um pouquinho pra gente sobre isso, antes da gente dar o início, então, ao nosso estudo do Evangelho no Lar. Ah, sim. De fato, é importante sempre nós comentarmos sobre a existência desse roteiro, muito embora não seja algo extremamente rigoroso e engessado, mas apenas pra nos orientar durante esse estudo, né? E antes, inclusive, de falar sobre a água, falar sobre a prece, né? É comum que façamos uma prece, não precisa ser aquelas preces com palavras escolhidas, né? Que leva, muitas vezes, até uma incompreensão das pessoas que estão participando. A prece tem a finalidade de conduzir as nossas mentes em direção a Deus, à espiritualidade. No momento que nós vamos nos referir para o estudo, então, glorificamos a Deus, pedimos ali por aquilo que precisamos, principalmente pelo auxílio dos bons espíritos, e agradecemos o fato de estarmos juntos, o fato dos espíritos nos auxiliarem, e também agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. A água é recomendação do plano espiritual que nós deixemos uma jarra, um copo, algum vazio de âmbito, um pouco de água, que será depois, ao término da reunião, tomada um gole, um pequeno gole, uma pequena quantidade por cada participante. A água, como nós já falamos em outras oportunidades, é aquele fluido existente no planeta que tem a melhor condição de receber as vibrações, o magnetismo espiritual. Por isso, é como dizem, de fato, é um santo remédio. Ela recebe as vibrações magnéticas daquele momento, do nosso pensamento direcionado a Deus, da indução dos bons espíritos. E, com isso, então, recebe as mutações moleculares necessárias para que nós a utilizemos como um repositório de energia, como algo que nos fortalece. Não seria o termo correto, mas como se fosse um remédio para aquele momento. Algo que, de fato, age no plano físico, com toda aquela transformação que nós acabamos, no caso, de realizar no plano espiritual. Então, é importante que deixemos ali o copo com água, a jarra com água. Sobre a participação também, muitas vezes, nós não conseguimos reunir todas as pessoas da casa. Por isso, é importante que a escolha do dia, do horário, seja aquela que privilegie a maior quantidade de pessoas que possam e queiram participar. Porque nós convidamos as pessoas a participarem desse estudo conosco, mas não as obrigamos. É interessante mostrar-lhes a importância como um momento de proteção do lar, um momento que a família, que o grupo familiar se reúne para pedir a proteção para o lar. Mas nós, de fato, não obrigamos. E aí, pode ser que participemos em várias pessoas, ou apenas em duas, ou uma pessoa sozinha, Mas, mesmo assim, nós devemos fazer esse momento de estudo. Nós devemos levá-lo adiante. Sempre mantendo um dia, mantendo um horário específico, que é, inclusive, um treino disciplinar para nós mesmos. Assim, acreditamos conseguir melhores resultados. Exato. Bom, pessoal, então, a gente, para dar início aqui ao nosso Seac no Lar, o nosso Evangelho no Lar, a gente vai, hoje, estudar o capítulo 129 do livro Pão Nosso. Então, já vai separando aí, né? Se você não tem o livro, pode pesquisar aí na internet, que você vai encontrar aí os PDFs, o Insights, vai encontrar em tudo quanto é lugar, né? O texto. Então, peguem o texto aí para poder acompanhar com a gente, tá? Seguindo a nossa regrinha, então, o que a gente falou, vamos fazer, então, o item número um, né? Que é a prece. Vou pedir para o Maurício fazer, então, a prece de abertura. Sim. Então, eu convido todos que participam conosco desse momento a elevarem o pensamento, dirigindo o nosso pensamento, dirigindo nossas mentes a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a espiritualidade, que sempre conosco caminha, jogando que nos permitam a realização dessa reunião, esse momento de estudo, de aprendizado, com o qual pretendemos adquirir conhecimentos de forma transformadora, para aplicar em nossa vida, melhorando as nossas condições nessa existência, acelerando o progresso moral que sabemos necessário realizar. Pedimos aos bons espíritos que estejam conosco, nos orientando, nos intuindo para tudo aquilo que é essencial ao aprendizado que a lição de hoje nos oferece e que tenhamos força de aplicação em nossas vidas nos próximos dias que se seguem. Que Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, esteja conosco uma vez mais nesse propósito. Que assim seja. E que assim seja. Bom, pessoal, eu vou fazer então aqui a leitura do texto, só repetindo aqui, capítulo 129 do livro Pão Nosso. O título é Ao Partir do Pão. E eles descontaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido ao partir do pão. Isso está em Lucas, capítulo 24, versículo 35. Muito importante o episódio em que o Mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Imanaus em desesperação. Jesus seguira-os com o amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem, amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido. E somente ao partir do pão reconhecem o mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino, por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comulgam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere, mas continuarás muito longe da verdade se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Isso são palavras de Emmanuel. Bom, pessoal, aqui, nesse estudo de hoje, aqui nesse versículo, é um acontecimento que tem ali em Lucas, como já dissemos, capítulo 24, versículo 35, mas é ali exatamente no capítulo 24, em que Jesus já havia desencarnado. E aí, os discípulos estavam ali caminhando em sentido emanaus, e Jesus, materializando-se, apareceu perto deles e foi acompanhando eles durante o caminho. E eles não perceberam que era Jesus que estava ali. Eles foram caminhando, contando o que tinha acontecido, se lamentando ali, inclusive falando sobre as coisas tristes que haviam acontecido ali, o que havia acontecido com Jesus, e era o próprio Jesus que estava do lado deles, e eles não reconheceram Jesus. Jesus foi acompanhando eles por todo o caminho, dando palavras de carinho, elevando o pensamento deles, deixando eles mais confortáveis, e mesmo assim eles não perceberam que era Jesus. Eles continuaram andando e achando apenas que era uma boa pessoa, um bom homem que estava ali acompanhando eles. E chegando lá em Emanaus, na aldeia, esse homem ia tomar um caminho mais longo, e já era noite, então esses dois discípulos convidaram esse homem para entrar e passar a noite. Então Jesus entrou, esse homem que até então eles não sabiam que era Jesus, Jesus entrou e logo em seguida ele materializou ali o pão e uma partilha, e foi nesse momento da partilha, dele partir o pão, foi nesse exato momento em que eles perceberam que se tratava de Jesus, que não era ali uma pessoa qualquer, era um homem qualquer, mas sim, era ali Jesus. O Maurício, ele leu, né Maurício? Você leu ali a passagem de Lucas? Talvez se você quiser comentar mais alguma coisa ali para que a gente entenda, porque a gente sempre faz aqui o Evangelho no Lar, pessoal, e a gente acaba lendo lá também, né, esse versículo da Bíblia, né, esse capítulo da Bíblia todo, para a gente entender melhor ali o contexto, né. E eu acho que o Maurício pode falar um pouco mais antes da gente começar ali a ir decorrendo os textos aqui do livro Pão Nosso. Sem dúvida. É sempre importante, pelo menos ao nosso ver, que ao estudarmos uma das propostas, um dos capítulos de um livro como Pão Nosso, onde o autor espiritual Emmanuel cita uma passagem do Evangelho, notadamente dos quatro evangelistas, o de Paulo ou o ato dos apóstolos, que nós recorramos ao texto bíblico para nos situarmos na situação. Esse momento, por exemplo, de Lucas, no capítulo 24, versículo 35, ele já trata praticamente do momento em que aqueles dois discípulos que encontraram Jesus, estão próximos ali de contar a todos os demais desse encontro que tiveram com o mestre. E é interessante porque esse capítulo 24, ele se inicia naquele momento que as mulheres vão até a sepultura para encontrar Jesus, e ali chegando, não encontram, né? E a pedra está aberta da sepultura, e dois indivíduos ali, sugestivamente narrados como anjos, como entidades espirituais, dizem para elas, por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? E essa narrativa, ela dá início à história que se sucede durante aproximadamente 40 dias após a crucificação, e que Jesus permanece em espírito junto aos discípulos, e permanece de maneira muito ostensiva, ele permanece se fazendo presente, sendo visto, conversando, estando com eles. Então, quando esses dois retornam de Emmaus e vão contar a sua história, a sua experiência, nada mais é do que uma confirmação para todos, porque existia dúvida entre eles, mas eles vêm trazer uma confirmação de que encontraram o mestre como de fato ele disse que aconteceria. Após o terceiro dia, ressuscitaria, deixaria a sepultura e estaria com eles. Quando as mulheres chegaram e contaram aos apóstolos o que havia se sucedido, eles também ficaram em dúvida, e Pedro foi até lá para conferir. Então, ali tem toda uma história da fé, do contato espiritual, dos ensinamentos de Jesus, da descrença daqueles que com ele estiveram, e o culminante desse fato em particular, desse encontro, vejam, esse encontro acontece durante uma caminhada entre Jerusalém e Emmaus, aproximadamente, pelo que relata o texto do Evangelho de Lucas, algo em torno de 12 quilômetros. É citado como 60 estádios, uma medida antiga de distância. E nós fomos procurar para confirmar e algo em torno de 12 quilômetros. Algo que é possível de se realizar numa caminhada durante uma parte de um dia. Hoje em dia, nós usamos os automóveis, veículos para qualquer distância, para uma distância de 200, 500 metros, às vezes usamos veículos, mas era comum na antiguidade, principalmente entre o povo hebreu, que se fizesse os deslocamentos por caminhadas. E, então, a grande oportunidade durante essa caminhada, onde esses discípulos estavam com a sua mente focalizada nos acontecimentos de três dias atrás até então, onde aquele, o Salvador, aquele que trazia a mensagem, aquele que libertaria Israel, tinha passado por todo esse suplício, por toda essa tragédia. Então, imaginem como que estava a mente dessas pessoas. E eles vão conversando sobre isso, vão focalizando nesse assunto, e, portanto, então, eles ficam de veras concentrados. E aí, esse terceiro chega e começa a caminhar com eles, e aí se sucede toda a história, e eles só vão reconhecer ao final. Eu tenho certeza agora, com a leitura, como nós vamos passando, nós vamos chamando a atenção para os fatos que acontecem nessa lição, e para aquilo que ocorre no dia a dia, aquilo que ocorre nas nossas vidas. Exato, Maurício. E, veja, nessa passagem, eu vejo algo muito importante, que é assim, o mestre, muitas vezes, ele está presente no nosso dia a dia, o tempo todo a gente não consegue perceber ele. E aí, como você falou, foram aí 12 quilômetros, então imagine aí, Jesus caminhando junto com os discípulos por 12 quilômetros, uma caminhada longa, e ali, a todo momento, Jesus enchendo o pensamento deles de amor, de esperança, de carinho, e eles, por 12 quilômetros, não perceberam que era Jesus que estava ao lado deles. E isso acontece muito com a gente. A gente tem aí a presença de Jesus, do Cristo, o tempo todo ao nosso lado, e a gente, muitas vezes, não consegue perceber, a gente não consegue notar ali a presença e as informações que vêm, muitas vezes, de todos os lados. Então, a gente tem que começar a lembrar e sabermos que o alto, que Jesus está sempre do nosso lado, ele está sempre do nosso lado. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nos pequenos detalhes. E aqui no texto, muito importante o episódio em que o mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emmaus e em desesperação. Jesus seguiu eles com um amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais, carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessado em companhia daquele homem, amoroso e sábio, que ambos interpretaram por apenas um homem generoso. Então, a gente vê aí que Jesus a todo momento chega até nós e nós não percebemos. E assim foi aí com esses discípulos. E o Cristo vai seguindo ali os discípulos como se fosse uma pessoa oculta. Ele não se deixou ser percebido assim tão facilmente. Tudo bem, né? Ele não deixou ser percebido facilmente. Mas foi por todo o caminho ali, colocando carinho, esperança, amor na cabeça desses discípulos e mesmo assim, né? Ele não foi reconhecido. Ele foi interpretado como um homem bondoso, né? Um homem generoso ali e nada mais que isso, né? Então, eu acho que essa primeira parte aí nos traz muito isso que eu já falei, né? A gente tem que começar a prestar atenção porque Jesus está muitas vezes o tempo todo ao nosso lado e muitas vezes a gente não percebe, né? O que está em nossa volta, as mensagens, as coisas boas que os bons pensamentos, os bons fluídos, né? As boas energias que está à nossa volta e a gente acaba perdendo isso. Exatamente, Joe. Olha só que interessante, né? Nessa primeira, no primeiro parágrafo, né? Desse capítulo, é muito importante o episódio que o mestre é reconhecido pelos discípulos que dirigiam para Emmaus em desesperação. Então, você leu, eu reli, inclusive, me desculpa, mas veja bem, em desesperação. O que significa isso? E muitas vezes nós estamos fixação mental nas tragédias da vida, nos problemas que nós temos. A fixação mental, ela não só nos retira de todo um contexto, mas focaliza todo o nosso ser, as nossas emoções, o nosso psiquismo numa determinada situação. essa desesperação, essa focalização mental que aconteceu com esses dois discípulos, acontece conosco, no dia a dia, quando o problema nos envolve e nós procuramos ou preferimos, muitas vezes, focalizar o problema do que olhar à nossa volta, do que ouvir aquilo que, de fato, pode nos tirar dessa situação. E isso contribui para quê? Para que os olhos se fechem, que é exatamente o que a lição vai tratar logo a seguir, no segundo parágrafo, Jesus seguir aos qual amigo oculto. Oculto por quê? Ele usou palavras de carinho, generosas, ele chega até eles, inclusive, dizendo assim, que palavras são essas? Por que estáis triste? Do jeito que ele sempre teve, trazendo o ensinamento, trazendo aquela presença generosa, mas eles estavam cegos, eles estavam fechados para isso. Então, ele tentava fixar a verdade nos corações deles, mas eles estavam fechados para isso. Não adiantou as palavras carinhosas, doces, nada disso. Então, vejam, nós temos um simbolismo no título dessa lição que foi reconhecido ao partir o pão, reconhecer o gesto, a maneira, a forma que ele fazia, mas toda aquela presença espiritual de generosidade, de amor e de carinho, que também era típico de Jesus e muito mais forte do que qualquer gesto, provavelmente, eles não reconheceram. Eu queria, até depois do seu comentário, eu queria fazer uma referência com as reuniões mediúnicas, com os irmãos que participam das reuniões mediúnicas e que devem ter visto a experiência que eu vou falar. Não, pode falar aí, Maurício. Então, se me permite, eu vou na sequência. Olha só, eu sei que eu até agradeço muitos companheiros que nos acompanham e que não são espíritas, são simpatizantes, gostam da mensagem espírita. Mas aqueles que participam ativamente das atividades espíritas, tiveram oportunidade de participar de reuniões mediúnicas, devem ter observado casos onde um irmão em sofrimento estava sendo atendido e relatava a presença de alguém próximo a ele, muito generoso, muito carinhoso, que havia, inclusive, trazido até a reunião, o que demonstrava muito carinho. E ele não reconhece quem é. E a partir do momento que ele vai conversando com o esclarecedor na reunião mediúnica, a fixação mental dele vai mudando, ele vai saindo daquele problema que o faz sofrer no dia a dia, na condição espiritual que se encontra, ele às vezes olha para aquela pessoa e fala, nossa, agora que eu estou reconhecendo, é fulano, esse daqui foi meu vizinho, meu professor, olha, meu avô, eu não tinha percebido, né? Então, essa condição, dessa cegueira de sentimentos, essa cegueira espiritual, ela acontece para nós e nós às vezes não percebemos, mas aqueles que participaram desse tipo de reunião com certeza já tiveram essa experiência. Há um filme, Amor Além da Vida, um filme antigo, de certa maneira, né? Acredito que é da década de 1990, quem já assistiu pode até se lembrar dessa cena onde acontece uma tragédia familiar, todas as pessoas daquela família a desencarnam a partir de acidentes ou a partir de situações outras ali diversas, né? São quatro pessoas, um casal e dois filhos e aquele médico que era o pai daquela família, ele caminha durante um tempo por uma área no plano espiritual, uma área umbralina, acompanhado de outra pessoa, uma pessoa em quem ele reconhecia grande autoridade, que ele gostava muito, ele tinha grande respeito. e aquela pessoa vai orientando, vai falando com ele, vai dando todo, né? Assim, diversos esclarecimentos sobre o lugar onde eles estão. E só depois de um bom tempo ele percebe que aquela pessoa que ali está orientando ele não é quem ele pensava, era o filho dele que tinha desencarnado no acidente, que gerou toda aquela consternação e que levou aos outros fatos depois que a família passou. E é interessante, é mostrado em um filme que não é um filme espírita, é uma produção roliudiana, uma história muito bonita que envolve um conto na espiritualidade, mas que tem um fundamento muito grande, a partir do momento que nós não temos a mente aberta, limpa, para perceber aquilo que de fato acontece, nós somos enganados por ela exatamente como aconteceu com esses dois discípulos que caminhavam de Jerusalém a Emmaus. você comentou esse comentário do filme foi muito bem claro para a gente entender essa parte né Maurício e complementando isso que você trouxe para a gente falou para a gente agora, o texto complementa muito bem isso daí, os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras nem pelo gesto afetuoso, contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram, ou seja, né Maurício, a gente, eu penso que assim somos nós, nós somos assim, a gente não consegue entender as bênçãos que vêm do alto através de gestos, muitas vezes, às vezes, pessoas, chegam, pessoas chegam até nós com boas palavras, bons gestos, e a gente não consegue captar essas palavras que vêm do alto, né, vêm ali, um gesto divino muitas vezes através de outras pessoas, através de um carinho, de alguma coisa, né, e a gente não consegue perceber, né, o carinho, o consolo, ele chega, ele vem do alto, só que a gente só consegue perceber quando ocorre uma materialização, né, que foi no caso aqui, né, tão logo surgiu o pão materializado, então só foi aí que é uma materialização com algo muito palpável ali, que eles conseguiram enxergar que era Jesus que está ali, então eu acho que isso acontece muito na nossa vida, no nosso dia a dia, né, muitas vezes as mensagens de Jesus vêm através de pessoas, vêm através, de repente, às vezes de um animalzinho que vem te dar ali um carinho, né, uma atenção, algo inesperado, ou muitas vezes um pensamento que você tem, né, um sonho que você tem, né, alguma, é, uma, alguma inspiração vindo ali do mundo espiritual, que a gente não consegue perceber e nem muitas vezes acreditar, porque a gente é muito materialista, né, a gente só consegue se tocar das coisas quando a gente consegue ver aquilo, consegue pegar alguma coisa, consegue ter alguma coisa, e não é bem isso que o Cristo vem nos trazer, né, ele vem nos mostrar que nós temos que evoluir no campo moral, né, no campo espiritual, nos sentimentos, e não no, no, na parte, no campo físico, né, não ali nos bens materiais, né, então eu acho que fica muito claro ali, né, que eles só foram perceber então que era Jesus quando algo se materializou, né, que ficou ali palpável aos olhos, então, é, a parte sentimental meio que fica ali de lado, não é, e o texto segue aqui, não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios, né, com certeza, eu acho que sim, isso vem ocorrendo desde que Jesus desencarnou, né, desde que o Cristo se foi, ele continua trazendo aí as mensagens pra gente, né, durante milênios, olha aí, não estamos falando aí de pouco tempo, milênios, milhares de anos aí, e a gente não percebe, né, a gente ainda, é, tem que se esforçar muito pra conseguir perceber essas mensagens que chegam de Jesus até nós. o texto segue aqui, compactadas as multidões de candidatos à fé, se afastam do serviço divino, por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana, sem garantir financeira, sem garantia financeira, né, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel, né, então Emmanuel vem ali completar o que foi dito acima, né, muitas vezes a gente se empolga, né, somos candidatos aí à fé, falamos que somos cristãos, né, que vamos praticar a fé viva, só que com o passar do tempo, a gente vai desistindo, porque a gente acaba não conseguindo ali aqueles frutos positivos, né, que a gente almejava de uma forma imediata, muitas vezes, uma forma imediatista, né, somos muito imediatistas e a gente acaba se perdendo no caminho e a gente, é, eu até penso, Maurício, que muitas vezes a gente é muito apressado, né, a gente já quer comer a fruta, né, já quer colher o fruto, mas a gente não, a gente não separa sementes, a gente não, não quer plantar, regar, cuidar ali do pasto, né, esperar que ela cresça, cuidar dela o tempo todo para comer o fruto lá na frente e muitas vezes esse fruto a gente não vai nem comer aqui nessa reencarnação, pode ser que a gente vai se utilizar desse fruto na próxima reencarnação, né, para você ver como não é algo assim imediatista, então eu acho que a gente é muito imediatista e a gente muitas vezes ali é, acaba é, se perdendo no caminho, né, porque como diz o texto aqui, a gente acaba não encontrando nenhuma garantia financeira, é, nenhum capricho satisfeito, né, muitas vezes, ah, o, o, o Maurício não vão ali, mas vamos, vamos parar de fazer aqui o nosso evangelho, porque não está dando audiência, né, Maurício, a audiência é baixa, são poucas pessoas, a gente prefere fazer aqui o evangelho quando tem muita gente nos assistindo ou quando, né, ali tem muita plateia, né, então, se não tem a plateia, a gente acaba desistindo, né, eu acho que, a gente não adianta a gente ser candidato à fé apenas por um momento ou por, por um curto período de tempo, a gente tem que ser por um longo prazo, né, pra gente poder, aí, colher aquele fluto lá na frente. é um, é, 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 a fé, é, a constância na fé, melhor dizendo, ela, deve fazer parte de um, um projeto de existência, ela não pode ser algo, é, imediatista, né, não é, e aí, sendo um projeto de existência, nós temos que analisar aquilo que nós temos em termos de recursos, e aquilo que falta, e ser, é, é, perseverante, colocar em prática, de fato, pra que nós consigamos atingir os objetivos, né, e é difícil, porque, veja, veja bem, né, milênios, como diz o texto, que as coisas se repetem, assim, por quê, né, bom, primeiramente, porque, e isso é uma coisa que nós já estamos cansados de ouvir, né, e eu entendo você falar que não entra na nossa cabeça, porque, de fato, não entra, nós somos espírito, nós somos a essência divina, essa essência divina, pra agir no plano físico, precisa do corpo físico, no entanto, esse corpo físico, que permite ao espírito a ação no plano físico, ele é uma antena, uma antena que capta, é, sensações, é, capta, é, psiquismos, vibrações mentais, e, e muitos desses, elas são, assim, de forma concreta, de forma muito firme, nos prendem à materialidade do mundo, e nós nos sentimos, muito bem, e aí, nós lembramos que esse corpo físico, ele é perecível, ele vai se extinguir, e, em relação ao espírito, ele vive um, um, um sopro, um segundo, né, esse corpo físico, e nós queremos perpetuar, por isso, é, a nossa vontade tão grande, dos benefícios físicos, dos prazeres físicos, das conquistas do mundo material, né, nós queremos, nós esperamos, nós vislumbramos, essas conquistas materiais, e, e aí, isso se torna, muitas vezes, diante dos problemas, a tal da fixação mental, que nós carregamos, nós não vemos o plano espiritual, nós não almejamos nada disso, olha só, nessa oposição, né, de querer alguma coisa, além, esperar algo no plano físico, achando que a sua fé, aquilo que ele viu até agora, iria premiar dessa maneira, e não premiou, que o texto, nesse momento, fala sobre os discípulos, aqueles dois que estavam com Jesus, o que eles esperavam? Jesus era o grande libertador do povo hebreu, eles esperavam que Jesus, é, fosse redimir o povo hebreu, fosse redimir Israel, perante o mundo, fosse libertá-lo, então, era o grande, vitorioso, libertador, com a espada, que conduziria os exércitos, para a libertação, e não aconteceu nada disso, então, eles sentiram assim, poxa, não deu em nada, não teve recompensa nenhuma, não era nada daquilo, a visão materialista, que a nossa própria condição humana, nos coloca dia após dia, então, a fé, o projeto de fé, o projeto que nos conduz, a compreender a existência, ele precisa ir além, ele precisa partir de nós mesmos, através de transformação interna, para que nós possamos compreender de fato, e ter essa visão ampla, essa visão que vai além do plano físico. é necessário combater semelhante, semelhante miopia da alma, ele diz aqui, que você segue no texto, então, ele deixa bem claro, que é importante que a gente, faça esse combate, nos maus pensamentos, que a gente, coloque um filtro aí, nos nossos pensamentos, para que a gente, purifique, a nossa mente, os nossos sentimentos, esses dias, Maurício, eu estava assistindo, estava lendo uma matéria, que pessoas, aí tem projetos de, pessoas que moram na área rural, assim como você, você mora na área rural, eles tem projetos aí, de tornar a chacra, o sítio onde eles moram, e autossustentáveis, locais autossustentáveis, e aí, eu estava vendo, que tem um pessoal lá, que eles criam tilápias, em caixas d'água, acho que é aquaponês, que chama, se eu não me engano, não me lembro exatamente o nome, eles criam tilápias, em caixas d'água, mas aí, você achar, é simples, você pega uma caixa d'água, enche de água, joga os peixes lá, vai dando ração, e daqui a pouco, daqui a uns tempos, você vai lá, e colhe os peixes grandões, bonitões, as tilápias bonitonas, e aí, você vai ver, todo o processo, não é bem assim, você tem que, ter vários processos, você tem que ter, oxigenação da água, você tem que passar ali, aquela água, por um decantador, depois o decantador, passar por um filtro, e muitas vezes, a gente leva a nossa vida desse jeito, a gente acha que é só chegar, pôr a tilápia lá, deixar ela crescendo, e depois colher, e a gente não quer, se preocupar com nada, e eu acho que esse filtro, que eu falei, é esse filtro, que a gente tem que ter, na nossa alma, nos nossos sentimentos, a gente tem que pegar, e absorver as coisas, de uma forma filtrada, a gente tem que começar, a filtrar os nossos pensamentos, para poder limpar a nossa mente, então eu acho que, é isso que, o Emmanuel vem trazer aqui, nessa linha, dizendo que é necessário, combater semelhante miopia, da alma, então a gente, a nossa água ali, é muito turva ainda, a gente precisa filtrar essa água, nosso ar, é muito pesado ainda, a gente precisa, começar a trabalhar nisso daí, e limpar o nosso ar, o nosso terreno, o nosso plantio ali, o nosso terreno, está cheio de erva daninha, a gente precisa, cortar essas erva daninhas, tirar as pedras, ali, tombar o solo, e para poder plantar, então eu acho que é, mais ou menos, por aí que Emmanuel, é que quis trazer, essa mensagem. Com certeza, o grande apelo, dessa mensagem, ele está de fato, em torno disso, para que nós, tenhamos, a percepção, que nós possamos, diante de tudo, que nós estudamos, que nós procuramos aprender, diante de toda, a lição, do evangelho, que os evangelistas, nos trazem, contando a vida de Jesus, que nós possamos, sair dessa condição, do dia a dia, dessa visão, do dia a dia, que o nosso coração, se expanda, um olhar misericordioso, até para conosco mesmo, um olhar de caridade, aí sim, não precisaremos, de simbolismos materiais, de aquisições materiais, aquilo, que é de fato, a verdade, que nos é trazida, ela nos bastará, será satisfatória, para nós. Exatamente, Maurício, e aqui, no finalzinho, o texto continua, louvado seja o Senhor, por todas as lições, e testemunhos, que nos confere, mas, continuarás, muito longe da verdade, se o procuras apenas, na divisão, dos bens fragmentários, e perecíveis, então, ele volta, volta aí a dizer, está voltando aí, a dizer que, a gente tem que, filtrar, a gente tem que começar, a trabalhar, e a mudar, os nossos pensamentos, porque senão, vão passar aí, mais milênios, e a gente vai conseguir, continuar sem perceber, a grandiosa, a presença de Jesus, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos pensamentos, a gente tem que começar, a captar melhor, essas lições, que Jesus nos deixa, esses testemunhos, que ele aí, nos trouxe, e a gente, muitas vezes, deixa passar despercebido, então, eu acho que, é essa, a mensagem de hoje, bom, chegamos ao final, aqui do texto, né Maurício, você tem alguma coisa, acrescentar, fica à vontade, não, só, lembrando, né, no início, nós falamos, uma, hoje, uma lição, pequena, como nós, temos, muitos textos, pequenos, curtos, no livro, para o nosso, mas de grande, profundidade, muito, boas reflexões, né, exatamente, 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 bom pessoal, então, a gente vai chegando aqui, ao finalzinho, né, do nosso, o Seac no Lar, o nosso Evangelho no Lar, e aí, o quarto item, da nossa regrinha aí, é a prece de encerramento, né, então, nós fizemos a prece de abertura, fizemos a leitura, os comentários, sobre o que nós entendemos, do que foi lido, e agora, Maurício vai fazer, então, a prece de encerramento. Na prece de encerramento, desse momento, agradecemos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, por uma vez mais, ter oferecido essa oportunidade, de nos encontrarmos, para o estudo, do texto do Evangelho, também aos bons espíritos, que conosco estiveram, nos orientando, nos intuindo, para o melhor aprendizado. Mandamos, nesse momento, nossas boas vibrações, vibrações de carinho, de fraternidade, para todos os membros, de nossas famílias, nossos amigos, principalmente, também, por aqueles, que nesse momento, sofrem, nas camas dos hospitais, das clínicas, pelos idosos, muitas vezes, abandonados nos asilos, que sejam confortados, com as palavras de Jesus, do Evangelho, as crianças, as que perambulam pelas ruas, todos aqueles, todos aqueles, enfim, que sentem as dores físicas, as dores morais, as dores psicológicas, dessa vida, que possam se fortalecer no amor de Deus, e no carinho que Jesus tem por todos nós, que Jesus nosso mestre, nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. e que assim seja. Bom, pessoal, agora, a gente pode tomar aí, a nossa aguinha, nosso copinho com água, que está aí, a garrafinha com água, como disse o Maurício, olha lá, o Maurício está até tomando a aguinha dele lá já, como disse o Maurício, no começo do nosso estudo, ele explicou, sobre as propriedades da água, fluidificada, que é uma grande ferramenta aí, para que os espíritos, deixem bons fluidos, ali nessa água, é como se fosse uma ferramenta de transição, dos fluidos espirituais, para a gente aqui, que estamos encarnados, então, essa aguinha aí, é muito importante. Gostaria de pedir para você, que se gostou do nosso estudo, do nosso Evangelho no Lar, que nos ajude, compartilhando a nossa transmissão, o nosso vídeo, compartilhe aí com as pessoas, porque o nosso intuito aqui, é um só, é divulgar a doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos conforta. Nós vamos ficando por aqui então, pessoal, deixo aqui um grande abraço, a todos vocês, desejo a todos, uma ótima semana, e até a semana que vem, com mais um capítulo, do nosso Seac no Lar. Grande abraço a todos, e até a semana que vem. E aí